E aí, tudo bom? Realidade aumentada. Conhece esse termo? É que nem aquele jogo Pokémon GO, quando você mistura o digital com o real. E tem um aplicativo só para iPhone X ou sucessores agora dos iPhones de 2019 pra frente que você baixa, que é o Clips do iPhone, que é de graça, e ele consegue mudar o ambiente que você tá. Ele reconhece o ambiente que você tá, no carro, em casa, no trabalho, e ele coloca um outro cenário por trás de você. E você vai gravando vídeos em cenários de realidade aumentada. Eu apareço, ele reconhece meu fundo, muda o cenário e me deixa na imagem aqui do vídeo e eu posso gravar vídeos. É muito bacana, vale muito a pena. E aqui tem um vídeo que eu fiz, um cenário do Star Wars, dentro de um grupo meu, que a gente só fala sobre novas tecnologias. Entra no grupo pra gente trocar ideias sobre novas tecnologias, tá bom? Clips é muito bacana pra você gravar vídeos em cenários diferentes. Você sabe que nas redes sociais hoje em dia, quanto mais você chamar atenção pra melhor, mais visibilidade você vai ter. E aí, visibilidade é muita coisa, tudo hoje na internet. Então, vale a pena, é um diferencial pra quem tem iPhone 10 pra cima, ou telefones a partir de 2019, e telefones com muita capacidade de memória pra conseguir criar isso aí. Só serve pra iPhone, aplicativo Clips, se inscreva no meu canal, curta o vídeo, pra gente continuar enviando vídeos de tecnologia que ninguém conhece, pra ajudar na sua vida e dar um diferencial nas redes sociais, no seu dia a dia online. Um abraço pra você e até a próxima ferramenta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho